Olá, se tu entrou nesse vídeo e tu quer saber mais sobre o Redofinicaps, será que vale a pena? Funciona? É bom esse produto? Eu vim aqui para te falar toda a verdade sobre o Redofinicaps, a minha experiência com ele. O que eu quero te convidar? Fica comigo até o final do vídeo que eu tenho dois avisos importantes para te dar. Bom, o primeiro deles, o site oficial onde eu adquiro o Redofinicaps, está aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas como eu conheci o Redofinicaps? Pessoal, eu sofro bastante com problema de peso, engorda, emagrece, eu sempre procuro algum produto que possa me ajudar, tá? Então, assim, eu estava muitos quilos a mais, muita inchada, gordura localizada e eu queria um produto um pouco diferenciado, mas natural, porque eu já tomei muita coisa e muita coisa me fez mal. E nessa procura, né, uma amiga minha me indicou, me passou esse link aqui do Redofinicaps. Eu entrei na página de venda e no primeiro momento, com todos os produtos, ah, eu já conheço, eu já sei, né, não vai fazer tudo isso, foi o que eu pensei na hora. Mas daí eu olhei de novo, reolhei, vi os depoimentos e o que mais me chamou a atenção foi quando eu cheguei na composição do Redofinicaps. Porque como eu estou sempre olhando e eu pesquiso e eu entendo bastante, eu vi que ele é composto de psí, quitosana e o melhor de tudo é a espirulina. Nessas minhas pesquisas, eu fiquei sabendo que a espirulina, até na NASA, né, o pessoal tem levado, devido ao efeito dela, dela conseguir te alimentar do poder que a espirulina tem, né. Pode até pesquisar aí na internet. O croma, a mesma coisa, que com o passar do tempo, nós temos falta, né, até porque a nossa alimentação mudou muito. E engana-se a pessoa achar que se alimenta bem pela quantidade. É o contrário. Às vezes, quanto mais tu come e essa alimentação que já não tá boa, mais tu perde os nutrientes. Então, foi isso que me chamou mais atenção. E eu acabei adquirindo o Redofinicaps. Pessoal, eu não vou mentir, tá? Eu não tô fazendo um exercício físico, assim, muito... Como é que eu vou dizer? Eu tô caminhando 30 minutos por dia, que eu não caminhava, mas é o máximo que eu consigo devido ao meu tempo. Mas mudou, fez toda a diferença na minha vida, porque eu levanto com mais ânimo, né. Eu não tinha vontade de levantar na cama, porque eu comia demais, eu não tinha mais vontade de trabalhar. Então, além da redução de peso, eu também tenho outra vida, né. Tu tá me devolvendo a autoestima, porque ele trabalha de dentro pra fora. Mas qual é o outro aviso que eu queria te dar, tá? Eu já vi vídeos aí dizendo que tu vai emagrecer do dia pra noite. Isso não existe, ele é um suplemento natural, aí ele é 100% liberado pela Anvisa. Então, ele foi longamente testado e aprovado, por isso que eu adquiri. Só que sim, tu tem que usar ele no mínimo 3 meses. Eu com 3 meses emagreci 15 quilos, porque eu não fiz, né, direitinho, como não reduzi muito, eu não passo fome. Então, ele me ajudou muito. Daqui um pouco, se tu fizer um exercício e fizer uma redução maior, tu vai emagrecer muito mais. E depende de organismo por organismo. O produto é maravilhoso. Eu só tenho colhido benefícios com ele. Então, de novo, né. Tome cuidado aonde tu vai adquirir o Redofinicaps, que o site oficial dele tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Boa noite! E aí E aí E aí Obrigado.